Toda vez que eu penso em te chamar Me dá um medo, não quero te assustar Sei que é cedo pra eu me apaixonar Tô aqui esperando você ligar E me falar pra gente se encontrar Eu não paro de pensar em você Diz pra mim que eu tenho que fazer Até você vem aqui E não me deixa nunca mais te esquecer É só me beijar Pra deixar o meu mundo de pernas pro ar Pra gente entender o melhor que é amar Pra onde estiver eu sempre te lembrar É só me beijar Pra eu sentir acelerar meu coração Pra gente se envolver de vez essa paixão Pra não ser um alguém que conheça e vão É só me beijar Pra deixar o meu mundo de pernas pro ar Pra gente entender o melhor que é amar Pra onde estiver eu sempre te lembrar É só me beijar Pra eu sentir acelerar meu coração Pra gente se envolver de vez essa paixão Pra não ser um alguém que conheça e vão É só me beijar 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 É só me beijar